de dois adubo natural que eu utilizo bastante em minhas rosas deserto e que o resultado gente é muito bom é um resultado que eu considero 100% porque as minhas rosas deserto sempre estão assim ó cheia de flores eu vou começar falando da farinha de osso em seguidor que deixa comentário nos vídeos ah Claudio eu utilizei essa farinha de osso e eu não além de eu não ver resultado nenhum em minhas rosas deserto ficou com mau cheiro né a farinha de osso começou a feder gente isso não é normal no mercado existe dois tipos de farinha de osso para vocês que compram tá tem a farinha de osso que é queimada com esse nome que está aparecendo aí ó essa é a farinha de osso boa para utilizar como adubo em qualquer tipo de planta essa com esse nome tá vendo e também tem a farinha de osso que ela não é feita com osso queimado essa essa espécie de farinha de osso gente geralmente o pessoal utiliza é junto com como é que se diz com ração para para dar para animais a gente então é para fortalecer animais se vocês comprar essa espécie de farinha de osso e utilizar em suas rosas do deserto não vai ter feito nenhum gente só vai feder né como um tem mau cheiro né popular não desculpando a linguagem que eu falo um pouco enrolados assim mesmo tá gente a minha essa minha linguagem né nordestina tá gente vai ficar com mau cheiro então essa farinha de osso não presta então também bastante cuidado quando vocês for comprar farinha de osso porque tem duas tem a queimada e tem a farinha de osso que é feita com osso sem queimar eles tritura a queimada a gente é basicamente assim eu vou mostrar para vocês aqui eu tenho um vídeo no canal do YouTube ensinando um passo a passo como fazer a farinha do osso queimando osso então vocês podem queimar o osso e vocês mesmo vão produzir sua farinha de osso ela não tem mau cheiro ela não tem cheiro nenhum gente ela não vai ter como é que se diz aquele fedor ruim aquele cheiro ruim aqui ó mas aqui ó há muitos anos que utiliza farinha de osso e o resultado da minha zona de deserto é positivo agora basta vocês comprar a mesma coisa correta para não estar utilizando o errado e depois falar que a farinha de osso não tem resultado a mesma coisa com a torta da mamona vou explicar bem para vocês mamona eu falo tanto na mamona tem gente que não sabe o que é isso vou mostrar para vocês agora mamona a gente tem isso aqui ó e tá vendo essas bolinhas para quem mora na zona rural que tem como fazer a torta da mamona jamais vocês peguem essas bolinhas verdes e fosse ela secar um exemplo é vocês colocar no forno ou então vocês colocava secar e depois fazer a torta da mamona torta da mamona não vai prestar se vocês adubar plantas pequenas com a mamona que foi feita a torta da mamona assim verde o que vai acontecer ela fica muito ácida e vai acabar matando as plantas essas bolinhas aqui gente tem que secar no pé naturalmente depois que ela estiver seca aí sim dá para fazer a torta da mamona e vocês podem utilizar sem medo nenhuma tem outro aqui que eu peguei ó isso daqui não serve para fazer a torta da mamona tá com essas bolinhas verdes a claus mas eu coloquei para secar sim você colocou para secar porém aqui dentro gente tem um caroço e esses caroço ele não tá seco suficiente mesmo vocês colocando forçando ele a secar eles vão ficar muito ácido porque eles secaram é de uma maneira errada aí na aplicação em contato com as raízes da alimentação de suas plantas qualquer tipo de planta vai queimar e vai provocar uma uma queimadura vai provocar um apodrecimento não faça isso quando vocês utilizam adubo de forma correta o resultado que vocês vão obter isso aqui olha que é de planta bonita eu retirei todas essas folhas porque eu retirei as folhas simplesmente essa rosa do deserto estava com uma infestação bem grande de ácaros aí eu retirei as folhas para facilitar que eu não queria aplicar nenhum produto nenhum inseticida para não manchar as flores né ou então a planta vinha abortar aí eu preferi retirar todas as folhas espero que esse vídeo tem ajudado vocês que estão começando a fazer para cultivar a rosa do deserto agora essa planta aqui gente tá top eu adubei com a farinha de osso a farinha de osso que eu utilizo gente é o mesmo que preparo então eu sei o que eu estou utilizando volta e meia eu compro para utilizar para mostrar para vocês porém né de minha confiança 100% é a que eu tô fazendo que eu tô queimando eu tô vendo que é queimada mas geralmente na embalagem tem dizendo quando a farinha de osso é queimada ou não tem essa diferença aí existe dois tipos de farinha de osso se vocês utilizar a outra vocês não vão obter sucesso com suas horas do deserto em vez da planta colocar flor simplesmente vocês só vão sentir um cheiro que não vai ser muito bom aí no substrato e possa até provocar seja lá o que for gente vai provocar é lavas enfim pode provocar um apodrecimento aí na na planta nas áreas da alimentação então não utilize esse tipo de de adubo tá essa farinha de osso com osso sem queimar espero que vocês tenham gostado desse pequeno vídeo essa explicação não vocês não vão fazer a torta da mamona utilizando essas bolinha verde mesmo vocês colocando para secar o resultado não vai ser 100% e a farinha de osso é como eu falei tá gente tem que ser uma farinha de osso feita com osso queimado muito obrigado a todos vocês tem um ótimo final de semana não sei qual é o dia nem qual é o horário que vocês estão vendo esse vídeo se é pela manhã se é pela pela tarde se é pela noite seja todos bem-vindos meu nome é claudio sul silva sou da cidade de tobias barreto sergípcio sergipano gente com muito orgulho olha essa planta aqui top né com vários botões essa daqui a minha cs love é uma planta que sai das minhas polinização essa que é um enxerto tá gente eu enxertei nessa roda aqui no deserto que tem um formato de cáldicos muito diferenciado isso daqui não é uma muda a partir da de galhos parece mas não é uma planta natural simplesmente ela cresceu com essa formação é mas tá sendo diferenciada aqui na no meu jardim entre as outras muito obrigado e até o próximo vídeo aí se vocês gostou do conteúdo não esqueça de deixar o like e se vocês achar que esse vídeo é informativo né que esse vídeo vai ajudar pessoas que não têm conhecimento se vocês têm um amigo e não sabe ou tá fazendo adubo de forma errada compartilha esse vídeo que eu tenho certeza que seu amigo vai gostar dessa informação não utilize a torta da mamona assim tá gente feita com as bolas verdes que é vai provocar aí um apodrecimento em suas voltas como é que eu vou saber geralmente gente quando a torta da mamona é feita com a mamona verde a cor é mais escura então dá para vocês perceber a que são feita com ela a cor seca naturalmente a cor é mais clara a mesma coisa da farinha de osso a farinha de osso que é queimada a cor vai ficar mais branca e aquela que não é queimada a cor vai ficar bem mais escura a não ser que a pessoa queimou demais passou do ponto e aí e aí e aí e aí e aí e aí